Minha primeira reprovação foi em 2017, porém acredito que só comecei a estudar ano passado. É duro, mas patinei muito. É normal, rapaz. É esse tipo de coisa que eu quero evitar com a aula das chaves, sabe? Eu entendo perfeitamente isso. Desde 2017 que você decidiu estudar, e só agora que você se sente estudando de verdade, né? Você demorou aí, sei lá, quatro anos para entender como é que a coisa funciona, como é que as engrenagens se movimentam, como é que você se organiza, o que é estudar de verdade. Às vezes a gente fica ali achando que está estudando, mas não está estudando de verdade, né? Está meio que enrolando, não tem muito parâmetro. Nem por mal, não, mas não tem parâmetro, não sabe para onde ir, está desorientado mesmo. A gente fica desorientado. E parabéns por ter perseverado esse tempo todo. E parabéns por ter encontrado aí a sua solução, né? Porque agora você começou a estudar de verdade ano passado, né? Não sei qual foi o que ocasionou essa virada de chave, né? Esse turning point aí. Mas parabéns. Beleza. Antes tarde do que nunca, né? Você demorou quatro anos, mas foi o período que você precisou para amadurecer, para seguir adiante. É isso que eu quero deixar bem claro, assim, galera. Às vezes, olha só, cara. Depois responde aqui o instalador da internet, se possível, né? Não sei se você ainda está aqui na live e tudo. O que você não faria para ter economizado esses quatro anos de estudo, cara? Diz para mim aí. O quão caro foi para você ficar quatro anos estudando sem ter uma eficiência mínima de estudos, né? Sem, assim, perceber que você está evoluindo, está caminhando. Você simplesmente está estudando, mas não percebe a sua evolução em tudo, né? Então, se você estiver por aí ainda, fala aí que eu vou ler depois o quão difícil é, né? O que você não faria para ter mudado isso, né? Lá no início, lá no início, né? Ter essa oportunidade de mudar. É, pessoal, vou ter muita gente falando, cara, que legal. Meus filhos, ó, o Murilo Freitas falando aqui, ó. Agora sigo firme para o oficial da PMDF, pensei em desistir várias vezes, mas cada um tem seu tempo e isso faz parte do processo. Perfeito, cara. Eu não tenho que comentar exatamente isso. O processo é esse. E aí o próprio Murilo depois comenta, ó. Meus filhos, eu tinha loja e a falta de tempo para ficar com eles fez eu repensar vários conceitos. Hoje costumo dizer que o bem mais precioso que temos é o tempo. Não tenho a menor dúvida disso. O tempo mais, a coisa mais preciosa que nós temos é o tempo. Porque eu acho que é a única coisa que é irrecuperável, né? O tempo passou e já era, não tem como voltar atrás. Esses segundos agora aqui não tem mais como voltar. Então a gente tem que aproveitar muito bem o tempo. E é por isso que eu sou um pouco obsessivo com isso. Dinheiro a gente perde, a gente ganha depois dez vezes mais. Perde de novo, ganha de novo. Saúde, às vezes a gente perde e consegue recuperar a saúde, né? Então assim, mas o tempo não, cara. O tempo não, o tempo já era. Passou, já era. E muita gente fala assim, tempo é dinheiro e tal. Mas tempo é muito mais do que dinheiro, cara. Tempo é muito mais do que dinheiro. Tempo é realização, cara. Tempo é amor, né? O tempo que a gente passa com nossos filhos, cara, aquilo é amor puro. Aquilo é inebriante. Não tem dinheiro no mundo que pague aquilo. Mas é o tempo, né? É o tempo. A gente tem que aproveitar que é esse tempo. Então, quanto mais dura for a sua rotina de estudos, quanto mais ineficiente for a sua rotina de estudos, quanto mais desorganizado você for, menos tempo você vai ter pra ficar com as pessoas que você ama, cara. Isso aí não tem preço. Não tem preço, sabe? E esse tipo de feedback que eu recebo, não esse especificamente do Murilo, né? Mas eu recebo muita gente falando, cara, pô, muito obrigado. Peguei uma dica tua que fez toda a diferença e tal. Isso aí vale muito pra mim, cara. Vale muito a pena. É muito bom. Porque, cara, eu já quase botei minha família na berlinda várias vezes, pós-concurso. E hoje em dia, com a minha maturidade, eu sei que não vale a pena. Porque é possível conciliar isso. É possível se organizar de forma inteligente pra não precisar abdicar nem de uma coisa nem de outra, mas fazer as duas coisas de forma inteligente. A gente perde tanto tempo com outras coisas que não valem nada, né? Às vezes a gente não consegue organizar, conciliar um estudo com o trabalho, com a família, mas perde duas horas por dia rodando feed no WhatsApp, sabe? Então, assim, tem tanta coisa que a gente pode melhorar e são coisas, assim, quase que óbvias de falar, mas mesmo com a obviedade a gente tende a não fazer, a gente resiste a fazer, né? E a minha ideia é tentar romper essa barreira, sabe? Enfiar isso na cabeça de vocês, aos poucos, né?